Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Cristiano Cardoso e dessa vez galera eu estou aqui trazendo pra vocês um tutorial de como vocês vão conseguir uma medalha, uma insígnia aí no seu Discord totalmente gratuito, beleza? Então pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos os inscritos aqui no meu canal do YouTube e convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever aqui no meu canal, eu Cardoso Tutoriais. Eu tenho vários tutoriais diversos aí de Discord, então você pode estar dando uma conferida no meu conteúdo aí e se inscrevendo aqui no meu canal, beleza? Então pessoal, o tutorial é muito simples, é bem fácil mesmo, então vocês devem estar abrindo o Discord de vocês aí. Aqui no Discord de vocês nada mais é do que você tem que clicar aqui na engrenagem das configurações de usuário aqui no canto esquerdo inferior. Então aqui você tem que descer até nas últimas opções aqui embaixo no canto esquerdo e clicar aqui em Hype Squad. Aqui em Hype Squad vai aparecer aqui que você está no Hype Squad falando qual é a minha casa, né? Eu estou nessa casa roxa. No caso você pode cair na casa roxa, vermelha ou verde, dependendo do seu teste que você irá fazer aqui. Aqui está falando o seguinte, quer trocar de casa? Faça o teste novamente. Então no caso de vocês não vai estar falando para vocês fazerem o teste novamente, mas sim efetuar o teste de primeira. E eles vão te perguntar cinco perguntas aqui, super simples, bem fácil de você estar respondendo com quatro escolhas. Então você deve escolher a que mais te adequa aí para vocês estarem sabendo qual é a casa que vocês vão cair, beleza? Então vocês devem estar escolhendo aqui, por exemplo, as opções que você desejar e clicar aqui em próxima pergunta. No caso essa é a última pergunta aqui, eu vou estar clicando aqui em me mostre a minha casa. Clicando aqui nessa opção, eu estava na casa roxa, né, no caso, e eu acabei de clicar aqui e fazer o teste novamente e fui para a casa verde, beleza? Então eu posso estar clicando aqui em fechar e se eu fechar aqui então as configurações e clicar no meu nome de usuário, que eu vou entrar nessa sala aqui de chat de voz e vou clicar aqui no meu perfil e aqui está a insígnia no meu perfil, né, Hype Squad Balance, que é o nome da minha casa, né, da minha Rose que eu acabei de fazer lá no questionário, beleza? Então aqui está a insígnia que eu acabei de ganhar aqui totalmente gratuita fazendo o Hype Squad. Lembrando que você pode cair nessas três casas, a roxa, a verde e a vermelha, beleza? Então um tutorial muito rápido aí para vocês estarem ganhando um insígnia totalmente gratuito aqui no Discord. Então pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, deixa um joinha bacana para ajudar na divulgação do canal, se inscreve para não perder nenhum vídeo e deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo, o que você achou do meu tutorial. Então é isso aí pessoal, até o próximo vídeo e fui!